RL no ar com casa cheia hoje, tô gostando de ver, hein? Hoje temos um timaço aqui, começar pela Manu, que acaba de vencer a Paris Cup. Onde você estava, hein? Estava em Paris, jogando campeonato. Beijinho no ombro. Arrasou, parabéns. Obrigada. Que honra. Bernardo tá de volta, Bernardo. É, de volta. Fez o primeiro programa. Fiz o primeiro na última... Incrível. Nossa, foi incrível. Maravilhoso. Foi maravilhoso pra mim também, muito gratificante. Sempre que puder, tá de volta aí. Bom demais. Filipinho, quanto tempo eu não te vejo, Filipinho? Três anos, eu acho. Fala aqui, ó. Se aproxima. Três anos. Tanto que eu falei, conheço esse menino de algum lugar, de onde eu conheço ele. Eu sou filho da Renata e eu... Bem-vindo, tá? Sim. E hoje temos um convidado que está online com a gente, direto do Sumaré. Ele é palmeirense. Enzo, prazer ter você aqui com a gente. Ah, o prazer é todo meu, né? Muito feliz de estar aqui, sem dúvida, em relação de um sonho, né? Poder estar aqui pra falar sobre futebol. Sou palmeirense, né? Sou de São Paulo e é isso aí. Vamos conversar sobre bola. Bem-vindo também. Bernardo, você estava falando que você esteve, um pouquinho antes da gente entrar no ar, que você esteve lá no ar, Lianzé? Estive lá em janeiro. Foi um pouco antes de começar o ano letivo. Fui lá no Allianz Parque, conheci o Allianz Parque Pacaembu. O Allianz Parque fica na Barra Funda lá. Pô, muito maneiro. O bairro todo do Palmeiras. O Allianz Parque tem uma estrutura de, pô, de cair o queixo. Foi tanta coisa, cara, que a moça explicou que eu fiquei até meio perdido, não sabia pra onde olhava. E você se sente realmente, verdadeiramente, no estádio Copa do Mundo, né? Muito. Eu pisei dentro do campo, né? Fiquei ali no banco de reserva, tive a oportunidade de sentar, tirar uma foto. Tive a oportunidade de tirar foto com a Tássia da Libertadores. Pô, foi... Tirei muita foto. Foi uma viagem incrível e muito especial, porque eu fiz ela com meus primos e com meus tios. Então, foi eu, meu pai, mais três primos. Aí, pô, foi uma galera vascaína. Ó, evita isso aqui da cadeira, assim, ó. Senão fica todo mundo em casa, assim, ó, igual num barco. Tinha a minha prima, né, que é fluminense. E tinha o meu primo, que foi o que incentivou a gente pra lá, que foi o palmeirense, que é o Nicolas. E o pai dele, o Carlos. Ô, Manu, vem cá. Você chegou a jogar na competição que o PSG fez lá no Allianz? Que eu levei meus filhos pra jogar lá no Allianz, foi muito legal. Que experiência incrível. O PSG, ele divide, só pro Enzo entender. O PSG, ele reúne todas as academias no final do ano. E aí, teve uma que foi no Allianz Parque e ele divide o campo em quatro. E eles entram com a música da Champions, gente, é um negócio. Caraca. Emocionante. É, eu joguei. Você jogou, não foi, Filipinho? Você jogou hoje no Maracanã? Ou você jogou no Allianz também? Meu irmão que jogou no Maracanã. Se aproxima do microfone. Teu irmão jogou no Maracanã e você jogou no Allianz? Sim. Agora, os meus filhos jogaram na Arena das Dunas também, foi incrível. O Lorenzo fez dois gols lá, cara. Um deles o VAR não deu, eu fiquei com uma raiva porque não tinha VAR, né? Então, já viu. Vem cá, Manu, me conta dessa experiência de competir em Paris e ainda conquistar o título. Gente, achei o máximo. Cara, foi uma loucura. Tipo assim, tinha menina de todos os lugares do Brasil no time, assim. Tinha menina de Recife, tinha menina de Natal, tinha menina de Brasília. Então, tipo assim, eu conheci várias meninas que eu nunca ia conhecer na minha vida. Porque eles fazem uma seleção dos melhores do PSG em todo o Brasil. É. E aí, vocês treinam que horas? Como é que faz essa galera funcionar junto? Na verdade, a gente foi pra São Paulo primeiro, pra treinar. Aí, a gente ficou cinco dias treinando bastante, assim, quatro horas por dia. Pra todo mundo se entrosar, se conhecer. Pra se entrosar. E aí, depois de cinco dias, a gente foi pra Paris jogar o campeonato lá. Caraca, cara, que experiência incrível. Deu um frio na barriga, assim, aquela coisa. Ai, meu Deus, e agora? Ah, afinal, foi no Parque The Prince. Caraca. Meu Deus, que chique! Pô, e deve ter sido muito especial pra você. Porque você sentiu, assim, na pele, como é a rotina de uma jogadora profissional. E viveu intensamente essa experiência. E, pô, deve ter sido muito emocionante. Foi mesmo, foi uma loucura. Tipo, experiência que não tem igual. Caraca. Ô, Enzo, e o teu time, hein? Teu time vem um balo aí, cara. Vou te falar, hein? Vem bem aí nos últimos jogos. Seis títulos nos últimos três anos. Pô, aqui, ó. Paulista Estadual, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, bicampeonato na Libertadores. O que mais? O que vem por aí? Ah, esse ano eu acho que veio o Brasileirão, tô achando. Teve um início muito bom aí. Ganhou os dos Ivais, já ganhou o Paulistão esse ano. Tô achando que o Brasileirão vem. Tamo conseguindo vencer os jogos aí. Apesar de ter empatado agora com o Fortaleza e perdido o último. Mas acho que esse ano tem Brasileirão aí pro Palmeiras. Azou, né, cara? Eu queria muito poder sempre ver todos os times muito bem. Às vezes aqui no Rio a gente tem... Acho que o futebol do Rio, diferente do futebol de São Paulo, às vezes vive um momento difícil, né? A gente tá hoje com o Vasco na Série B. O Botafogo tava no ano passado. A gente tem grandes equipes que estão, por exemplo, como o Cruzeiro. O Grêmio, né? Então a gente gostaria de ver todos os clubes muito bem pra que a gente pudesse elevar o nível do futebol brasileiro, né? Só que nem sempre isso é possível. Você tá feliz, né? Teu time aí recentemente ganhou de 7x1. Tá feliz pra caramba, né, não, Filipinho? Claro. Vira de frente, senão você fica de costas pra câmera lá, ó. Aí, assim... Eu não tô feliz por causa do último jogo que o Rodinei fez um gol contra, contra o Corinthians, né? Acontece, né? Uhum. O Enzo, você acha que a torcida do Palmeiras é uma torcida mais forte, mais presente do que a do Corinthians? Ou a do Corinthians ainda... Aí, esquece que você é palmeirense. Fala aí o que você acha. Cara, pra falar bem a verdade, eu acho que... Eu gosto muito da torcida do Palmeiras, gosto muito da Mancha, já fui lá, tive o prazer de conhecer, mas... A torcida do Corinthians é embaçada. A Fiel, acho que não tem comparação, não. Mas gosto muito do Palmeiras, mas acho que nesse quesito aí da Corinthians. Eu fui lá na loja da Mancha Verde, comprei até uma camisa, e eu falei com os caras lá da loja, e eles disseram que a Mancha Verde vem sempre muito bem nos jogos. E aqui no Rio também, acho que esse lance da torcida é muito, muito forte. Eu torço pro Vasco, a torcida do Vasco, não sei nem... Também é uma torcida incrível. Não sei nem descrever o que a torcida do Vasco vem fazendo nos últimos jogos. Eu fui contra o Cruzeiro, contra o Esporte, contra o CSA, e pô, nesses jogos foi o maior show. Eu saí rouco nas três vezes, e é muito gratificante, mas a torcida do Corinthians também é pesada. Uma vez eu tomei pedrada, Enzo, da torcida do Corinthians. Eu fui acompanhar uma caravana tricolor pelo EsporteV. E aí, na Arena Barueri, cara, eles ficaram em cima da passarela e apedrejaram o ônibus. E eu tava dentro do ônibus com a torcida pra acompanhar, fazer uma matéria, né? Mostrando os bastidores, assim. Sim. Que medo, ó! Que medo que eu fiquei. Você acha que existe violência dentro das torcidas por que motivo, Enzo? Olha, eu acho muito aí, sei lá, não considero isso como torcedor. Eu acho que é bandido mesmo. Porque, sei lá, às vezes o povo ali acaba se desentendendo com algumas opiniões diferentes e dá isso, né? Mas isso aí pra mim não é torcedor. Pra mim não é torcedor isso daí, não. Pra mim tem que apoiar o time pra ser torcedor. O que pode fazer, Filipinho, pra gente acabar com essas brigas, às vezes, que tem de torcida, embate de torcida? Aproxima aqui do microfone e olha e vira pra lá, senão você aparece de costas. Uma coisa pra acabar com isso eu não sei, mas o que causa isso é normalmente a rivalidade. Pois é, mas a rivalidade, Manu, não deveria estar dentro de campo? É, tem que ter um limite, né? Porque não dá pra ficar fazendo essas coisas que já é fora do futebol. Isso aí não é futebol. Pra mim, torcer você tem que amar o seu time. Claro que às vezes você fica bravo, você não gosta de uma torcida, mas você não pode passar dos limites, assim, pra bater ou partir pra aversão. Vocês acham que, por exemplo, no caso de vocês aqui, quando tem Fla-Flu, lá no caso do Enzo, quando enfrenta o Palmeiras, enfrenta o Corinthians, que são os clássicos, né? O Vasco também, quando de repente enfrenta o Flamengo. Flamengo. Esses clássicos, vocês acham que é mais fácil ter uma confusão quando tem um clássico? É, Manu? Sim. É, Filipinho? Eu acho que vai muito além de ir dentro do estádio. Por exemplo, aqui no Rio, São Paulo também tem muitas vias de metrô. Aqui no Rio também tem muito trem. E, por exemplo, se a torcida do Vasco acaba encontrando com a torcida do Flamengo no metrô, é confusão certa. E acho que também vem muito do policiamento. É, acho que o policiamento tem que ser intensificado, mas... E quando a torcida, quando ela, por exemplo, a torcida joga objetos no campo? E aí, quem é prejudicado é o clube, né, Enzo? Muitas vezes você tem a questão de jogos, que eu acho horrível, quando o jogo não tem torcida, quando é portões fechados. Acaba que, no final das contas, tudo isso que a gente vê, demonstrações de racismo, todas as confusões que às vezes acontecem no estádio, gente que taca objetos no estádio. No final das contas, quem perde é o torcedor, Enzo. Sim. Todos os torcedores, todo mundo sai perdendo, porque, primeiro, que já não é legal fazer isso. E é realmente muito triste ver um jogo sem torcida, com os portões fechados. Mas, felizmente, isso vem deixando de acontecer um pouco mais recentemente. Mas, ainda tem bastante casos disso, e não é muito bacana. Quem é o cara do teu time hoje, que tá super bem no Palmeiras? Cara, isso divide muitas opiniões, eu acho, porque o dinheiro com o time do Palmeiras, no geral, é muito constante. Mas, acho que eu iria de Gustavo Gomes, que vem jogando muito bem, e com o Scarpa. Eu até poderia falar o Veiga, mas ele se machucou agora, então eu não vou levar isso muito em conta. Mas, eu iria de Gustavo Gomes e o Scarpa. Eu tava pedindo ele na seleção, sabia? Todo mundo tava querendo o Veiga na seleção. Sim, eu concordo. Pra mim, tem que ir pra seleção também. Concordo. Pra mim, é o melhor jogador do Palmeiras. Tite, vai falar. Opa! Deixa eu pegar ele aqui e levar pra seleção. Vai ganhar o Exa com a gente. Ah, não. Pra ir pra Copa, acho que ele não vai pra Copa, não. Acho que ele não tem... Pra ir pra Copa, é muito difícil. Mas, acho que o Tite deveria testar ir lá. Porque, nunca sabe, né? Mas, acho que pra Copa, é muito difícil pra ver. Amistoso, né? Porque o Amistoso é o primeiro caminho ali, o primeiro passo pra você testar o jogador. Né, Manu? Sim, claro. Tem que botar pra jogar. Tem que rodar pra ver quem dá certo, quem não dá. Por que você acha que você foi convocada pra essa competição em Paris? Por quê? O que você tem de especial? Ou o que você fez? Ou o que você buscou pra você ser convocada? Porque, às vezes, a gente fica assim, por que não convocou o fulano, o Beltrano? Como você se sentiu como convocada pra jogar Paris Cup? Ah, eu fiquei muito feliz, né? Eu acho que isso é muito treino, muito treino. Porque eu acho que você pode ter muito talento. Mas, se você não treinar, não adianta. Você tem que treinar. E aí, os resultados vão vir. Eu treinei bastante lá no PSG. E aí, eu acho que... E era um time feminino ou era um time misto? Feminino, feminino. Foi campeonato feminino. Que máximo, né? O PSG tem um time muito forte, feminino. Tem. Tem um time bem forte. A gente tá melhorando bastante agora. O time veio de uma desconstrução, né? Porque o Fluminense e os times, assim, puxaram o time inteiro. Porque você tava na equipe e você não chegou. Você não tem idade pra jogar junto com a Lara, com a Luísa. Deixa eu só contar pra eles aqui. Acho que o Filipinho talvez conheça. A Lara e a Luísa jogaram no PSG. PSG Academy, na Barra da Juca, aqui no Rio de Janeiro. E depois, elas foram representar... A Lara foi representar a seleção brasileira. E foram jogar no Fluminense. Agora, ela tá no Corinthians. A Luísa, elas vão participar com a gente aqui também. A Luísa tá nos Estados Unidos. Então, assim, olha só onde o futebol pode nos levar. É um caminho, assim, maravilhoso. Seja pra quem joga ou pra quem comenta ou pra quem vai trabalhar nas coberturas, como é o caso do Bernardo, que você quer ser jornalista, né, B? Sim. É um mundo que se abre de possibilidades que é incrível. Eu acho que não só você jogando futebol, mas como você comentando, sendo jornalista, o futebol pode te levar a lugares que você, por exemplo, nunca imaginou estar. Por exemplo, você for jogar no Parque de Princese. Se eu fosse jogador, nunca imaginaria jogando no Parque de Princese. Então, tipo, é coisas que o futebol, não só o futebol, como os esportes, né, podem te proporcionar. E isso é muito maneiro, muito legal. É muito bom ver a forma que o futebol consegue mudar a vida das pessoas. Qual foi a competição, Felipinho, que você participou, que você falou, cara, que incrível poder participar dessa competição. Mas vira aqui, ó, vira aqui, senta de frente pra poder a galera te ver, senão você fica de costas. Que competição que você participou, que você falou? A Paris Cup lá no Allianz Parque. Emocionante, né? É, porque eram várias pessoas de vários estados do Brasil. É a reunião de todas as escolinhas do PSG no final do ano. É muito legal. É, é muito legal. E eu queria participar de novo, mas... Agora vai ser em Salvador esse ano? Vai ser lá em Salvador? Você vai pra Salvador? Não. É porque aqui no Rio o nosso time, ano passado até ganhou. Mas acho que esse ano a gente nem vai nem participar. Não sei. Agora é só competição internacional. Ô, Elzo, você joga bola? Jogo numa escolinha que da minha cidade, mas, assim, não jogo, esses patamarins estão altos. Jogo ali, faço os treinos, de vez em quando tem um joguinho amistoso ali. Mas é isso. O que são, Elzo? Olha, depende. Eu costumo jogar mais como meia, um pouco mais equado. Volante. Volante. Eu gosto de jogar como volante. Você acha que você tá bem nessa posição ou você quer mudar? Porque, às vezes, ao longo do tempo, a gente vai mudando e encontrando o melhor posicionamento. Cara, já mudei. Eu costumo jogar muito como centroavante. Inclusive, gosto ainda. Às vezes, eu jogo como centroavante, porque eu gosto de fazer gol. Mas eu tô sentindo que eu tô melhorando um pouco mais como volante. Então, tô jogando mais como volante. Vanessa, posso fazer uma pergunta pro Enzo? Claro. Enzo, eu queria saber, eu como sou aqui do Rio de Janeiro, como vocês aí de São Paulo, que eu acho que a elite do futebol brasileiro são os times de São Paulo, como vocês aí de São Paulo veem esses últimos anos conturbados que o futebol não só carioca, como o futebol do Sul também vem vivendo. O Grêmio caiu, o Inter caiu nesses últimos anos. Vasco e Botafogo caíram. Como você vê esse declínio do resto do futebol brasileiro sem São Paulo? Cara, no geral, apesar de ter toda a zoeira, eu acho um pouco triste, porque eu gosto de ver os principais times do futebol brasileiro, seja do Sul, seja do Rio de Janeiro, na elite do futebol ali, disputando o que torna o campeonato mais divertido, como a Bundesliga lá na Alemanha. É muito chato, não gosto de Bundesliga, sou da Bayern. Então, quanto mais times bons e tradicionais estiverem aqui no Brasil, pra mim, melhor. Então, o nível do futebol é verdade. Claro. Era o que eu tava falando do futebol do Rio, né? Quando tava todo mundo muito mal e só o Flamengo tava bem, você falava, poxa, isso é ruim pro futebol. E depois, qual é a graça pro Flamengo se não tem como enfrentar o Vasco? É. Ou se o Botafogo também, tava na Série B ano passado. Todo mundo perde com isso, né? É lógico que a gente tem a rivalidade, que essa rivalidade está aí em campo, e a gente quer ver todos os clubes bem. Pra que a gente possa, de alguma forma, elevar o nível do futebol. Ô, Enzo, você tem alguma opinião formada sobre a SAF? Quando os clubes viram empresa, profissionaliza um pouco mais, a gente tá vendo a situação que vive o Botafogo, que vai viver o Vasco. Você tem uma opinião formada sobre isso? Cara, tenho. E ela é um pouco polêmica na visão geral aí das pessoas. Eu não gosto muito quando empresas costumam comprar os times como o PSG, como o Red Bull. Porque eu tenho muito medo no futuro, o futebol virar, tipo, Facebook Corinthians contra Banco do Brasil Palmeiras. Pra mim, isso não é muito saudável. Então, eu prefiro que seja do jeito que tá, os times pelos times. Não gosto muito que as empresas comprem os times, tornem milionários em poucos anos. Não gosto muito. Não sou muito chegada. Eu acho que isso que você falou até é certo, né, claro. Mas tem muitas pessoas que também, como você, são totalmente contra esse processo de SAF. Mas eu sou totalmente ao contrário, sou totalmente a favor, porque chega uma hora no futebol que esses times, eles precisam desse dinheiro pra não acabar. Ano passado, o Vasco viveu um dos seus maiores terrores, que foi... Você lembra disso, Vanessa? Que você viveu isso lá de dentro, que disseram que o Vasco ia acabar, que ia fechar as portas. E, pô, todo mundo... No ano passado, você fala quando a gente ficou na Série B, que a gente não conseguiu subir. Não só esse momento, mas você lembra também que teve um momento que disseram que iam fechar as portas do Vasco. Então, isso pra mim foi, cara, acho que foi uma das semanas que eu mais... Como se o time fosse acabar e o clube fosse acabar. É, como se fosse acabar, iam penhorar as coisas. Lembro desse momento muito difícil. E isso foi muito difícil você, como vascaíno desde pequeno, você ter que aceitar que seu clube depende de outras pessoas, de outras empresas, pra voltar a ser o que ele era antes. Mas o Vasco, ele é um clube que tem suas raízes... São Januário foi construído pela torcida. O Vasco sempre abraçou essas causas. As causas populares? É, essas causas populares. E ver o Vasco dependendo de outras pessoas pra ser o Vasco, pra ser o que o Vasco é, é muito triste, mas chega uma hora que é isso ou não é nada. Entendeu? Por esse lado, eu concordo. Eu acho bacana, sim, quando... Por exemplo, a safra do Vasco, eu acho até legal. Mas quando vem esses shakes multimilionários, tipo o que aconteceu com o Newcastle aí, não gosto. Mas quando é a situação do John Texture aí com o Botafogo, que não é nenhum, muito absurdo, e quando foi com o Vasco, eu acho bacana, porque dá... Faz os times voltarem à elite. Então eu acho isso bacana, sim. Por esse lado, eu concordo. É interessante a sua opinião, porque a gente precisa, infelizmente, a gente precisa do dinheiro. Então pra você ter uma grande contratação, pra você arrumar as contas da casa que estão atrasadas, tudo isso, a gente precisa de um investimento. Se não chega, vira a temporada, eu vou contratar quem? O teu time, Filipinho. Vai lá e contrata quem quiser, porque tem dinheiro. Não é verdade? Sim. Quando vira o ano, você fala assim, vamos ver quem agora vem jogar no Mengão, né? Assim que você fala? Você fica pensando? É, porque o Flamengo... Aproxima daqui, sim. O Flamengo é um dos times que tem mais dinheiro do Brasil. Você acha, Enzo, que existe uma disparidade muito grande, como o Bernardo falou, dos clubes de São Paulo, do futebol em São Paulo, do profissionalismo em relação ao Rio de Janeiro? Cara, eu acho que tem sim um pouco, eu acho que o São Paulo tá um pouquinho mais na frente, mas nos últimos a gente pode ver o Flamengo, que tá chegando aí, chegando muito bem, foi campeão de Libertadores, bicampeão brasileiro. O Fluminense, que vem chegando bem também, caiu nas semifinais da Libertadores do ano passado. Não, acho que foi nas quartas, acho que cometi um Rio aqui. Nas quartas de finais. Fluminense também tá muito bem nesse Brasileirão, então acho que sim, tem uma disparidade, mas que o time do Rio vem melhorando. O Botafogo também agora foi adquirido pelo John Textor. Então eu acho que, apesar de ter a disparidade, tá diminuindo com o passar dos anos e podemos ver coisas diferentes aí. Eu acho que só pra terminar esse assunto da Safi, eu, cara, eu não me lembro aonde, mas eu ouvi uma frase que me marcou muito, que é que se enquadra muito nesse negócio dos times precisarem do dinheiro. A frase é, eu quero paz, eu não quero dinheiro. Mas até na paz, ele tá no meio. Cara, eu ouvi isso em algum lugar. E isso me marcou de uma forma que, quando eu vi o Vasco passando por isso e, num curto período de tempo depois, o Vasco ter esse aporte financeiro que teve de 70 milhões e tá muito perto de ser comprado, deu uma tranquilidade. O Vasco foi em bem, vem em segundo. Vai falar que não deu uma tranquilidade, você vê o Vasco... Tipo assim, tô rica! É, tô rica, vou... Agora, o dinheiro não é mais um problema. É mais. Sempre foi, mas... É aquele assunto que a gente já debateu aqui algumas vezes. Não adianta só ter o dinheiro, tem que ter contratação, o time tem que jogar, não é assim. Agora eu tô rica e agora o time vai ganhar porque eu tenho dinheiro? Não. Sim. Quantos vocês conhecem aí que tem dinheiro e que não... É porque algumas contratações que o time pode fazer, pode ser um jogador muito bom que tá jogando um time, tipo o Arrascaeta. Você vai contratar o Arrascaeta, ele pode não dar certo no seu time. Verdade. Porque ele não vai ou ter entrosamento ou não vai conseguir jogar na posição que ele sabe jogar bem. É verdade, concordo contigo, Felipinho. Olha aqui, vamos falar aqui, quem merece cartão. Vamos começar com você, Felipinho. Você vai olhar pra aquela câmera ali e aí você vai dar o cartão. Amarelo é pra aquele cara que precisa se ligar, ele tá um pouco desligado, tá nem aí. Tem que melhorar. Vai, pra quem vai o amarelo? Amarelo é pro Gabigol, porque eu vi um vídeo que o tempo que ele faz aquelas músicas e tal, ele podia tá treinando o dobro que ele treina os dias do famengo. Se ele não tivesse fazendo rap, né, ele estaria... Entendi, entendi. Vai, Manu, cartão vermelho, amarelo, quem você quiser, olha pra aquela câmera ali. Eu dou cartão amarelo pro Vitinho, porque eu acho que ele tem futebol, mas ele dorme muito, dorme muito. Ele dorme muito, é ótimo. Tem que dar uma animada assim, ter mais vontade de jogar futebol. Vestir a camisa do Flamengo, de verdade. Bernardo, algum cartão aí? Eu tenho um pedido, é um pouco polêmico. Olha pra aquela câmera lá, faz seu pedido. Ao invés de eu dar cartão amarelo e vermelho pra jogadores, pra não ficar muito repetitivo, porque eu acho que da última vez eu dei amarelo pro Raniel e vermelho pro Everton. Acho que no Vasco em si não tem muito isso, eu vou dar cartão amarelo e vermelho pra coisas que giram em torno do futebol. O meu primeiro cartão amarelo... Olha pra lá. Vai pro consórcio Maracanã. Eita! Assunto polêmico. Deixa o meu Vasco jogar no Maracanã, por favor. A gente tem capacidade pra lotar. Eu concordo com você. Tem como girar dinheiro. Pô, imagina você... Estádio lotado. Você, 60 mil pessoas, a renda que não vai dar. E você permite ao torcedor que ele vá ao estádio. Que ele vá ao estádio. Muitas vezes São Januário acaba esgotando muito rápido. É o pedido que eu mais recebo, me arranjo um ingresso, um ingresso, um ingresso. É ingresso e depois camisa, ingresso. São Januário também é um lugar de difícil acesso pra caramba ali. E a barreira do Vasco é muito complicado quando tá cheio de você circular por ali. O Maracanã não. O Maracanã já é mais tranquilo. Você consegue... Por exemplo, eu quando vou ao jogo com meu pai, a gente tá indo frequentemente agora de camarote, graças a Deus. Chique você, hein? Aí a gente fica mó tempão ali em frente à estátua do Bellini, conversando. Aí fala, tá na hora de entrar? Tudo bem, vamos entrar. Não tem perrengue. É, a gente entra... Lá em São Januário, não. Você tem que entrar pra não ficar pra trás. Porque no Vasco e Vila Nova, o primeiro jogo do ano, eu e meu pai, a gente deu a volta do São Januário na fila. Foi loucura. A gente entrou no meio do primeiro tempo. Foi uma doideira. Ô, Enzo, e você? Tem cartão pra alguém aí? Vermelho, amarelo? Escolhe aí. Eu vou dar um amarelo pro Gabriel Menino do Palmeiras, mas se fosse um tempinho atrás dos meses, eu daria vermelho. Eu acho que ele tem muita marra, jogou muito bem na temporada 2020, acho que subiu a cabeça o futebol, deixou de ser muito comprometido. Mas agora aí nos últimos jogos ele tem melhorado. O Abel falou que ele tem treinado, tem melhorado, então eu vou dar um amarelo pra ele aí, pra ele se ligar mais. Mas se fosse um tempinho atrás, dá vermelho aí, mas agora só amarelo pro Gabriel Menino. Vai vermelho pra alguém? Cara, pra alguém, acho que atualmente é uma fase muito boa, pra alguém mesmo, é muito difícil dar vermelho pra alguém. Então, e também não, isso aí. Pode, vai, Felipinho. É vermelho pro Harry Maguire do United. Ele tá recebendo um monte de carta também. O cara até confundiu ele com o Tobey Maguire. Ah, eu vi, eu vi. O Henrico. Eu sou amigo do Henrico, eu conheço ele. Eu sei, você jogou com o Henrico, né? Olha aqui, falando um pouquinho de futebol feminino. Você acha que faz diferença quando você tem a Marta com seis bolas de ouro? Ela é uma voz no futebol feminino. Como é que você vê hoje o momento que vive o futebol feminino? E aí eu tô falando de tudo, falando de preconceito, de diferença salarial, de tudo. Sim, faz muita diferença, com certeza faz muita diferença. E eu vejo que o futebol feminino tá evoluindo. Devagar, mas tá evoluindo. O que que falta? Tem muito pra evoluir ainda, falta muita coisa. Principalmente aqui no Brasil, se você for ver, todas as meninas que querem alguma coisa a mais, querem realmente conseguir viver disso, muitas não conseguem ficar aqui no Brasil. Porque ainda você vê muita gente jogando, por exemplo, no Flamengo e ao mesmo tempo tem um trabalho por fora pra conseguir se sustentar. Mas talvez, não era a melhor situação, mas quando você tem a obrigatoriedade dos grandes clubes de terem um time feminino, aquilo e também o crescimento dos campeonatos, você tinha mais possibilidades das meninas jogarem. Porque antes a treinadora da seleção, ela era a Emily na época, a Emily só podia convocar gente que tava jogando fora, porque aqui no Brasil não tinha campeonato, né? Você acha que isso tá melhorando devagar? Tá, tá melhorando bastante. Vários clubes agora tão começando a investir de verdade. O Corinthians tá com um time muito bom, o Flamengo tá começando a investir agora também. O Fluminense também tem uma boa base. Tá, tá começando a andar. Aos poucos tá melhorando. Bom demais isso. Tem alguma opinião sobre isso, Enzo? Olha, eu acho muito legal o futebol feminino. Eu e meu amigo, a gente costuma acompanhar razoavelmente, assim, bastante. Ele é corentiano, o Corinthians é um bom time aí, futebol feminino. Inclusive, o Corinthians fez uma coisa muito legal, não lembro se foi ingressão real, se foi de graça aí no ano passado. Quase lotou, no meu carinho, acho que não me engano botou 30 mil torcedores pra assistir futebol feminino. Foi o recorde aqui do Brasil. Tinha muito bacana a iniciativa, eu acho que o futebol feminino vem sim crescendo. E eu acho muito bacana acompanhar essa área diferente. Incrível. Sobre o futebol feminino, o Vasco, eu só falo de Vasco, né? Eu sei, o Vasco gira em torno da minha vida de uma forma inexplicável. O Vasco ultimamente recebeu um, eu não sei se, eu não li muito sobre, mas o Vasco, ele fechou uma parceria com uma pessoa que eu sou muito fã. Que é a Carol Pfeiffer. Inclusive, Carol Pfeiffer, te amo. Sou muito fã. Beijo, Carol. Sou muito fã dela. Ela é lá do Shark Tank, né? Cara, eu gosto muito dela, acompanho ela. E ela é palmeirense, ela é torcedora do Palmeiras. Ela ficou assustada quando ela chegou aqui no Rio. Ela falou assim, Vanessa, o que é isso? A torcida tava me esperando no aeroporto. Nunca vi isso. Eu falei, é a torcida do Vasco, muito prazer, bem-vindo. Foi uma loucura. E, pô, eu fiquei muito feliz de ver que ela acreditou no futebol feminino do Vasco, investiu. Ficou patrocínio, ficou até maneiro, né? Na camisa. E eu queria saber como que você vê esse crescimento do futebol feminino no Brasil. E aí, Manu? Ah, eu vejo com muitos bons olhos, né? Porque eu só quero que cresça mais. Eu quero que seja que nem o masculino, que esteja no mesmo patamar, enchendo estádios. E a gente tem uma estradinha ainda pela frente. Infelizmente, a gente ainda tem o preconceito, a falta de investimento. Mas eu vi isso mudar das últimas Copas pra cá. Em 2018, eu tive a oportunidade de levar ao ar pela primeira vez na história da televisão, nos canais Fox Sports. O Narra Quem Sabe. Então, eu treinei as mulheres que hoje estão narrando nos principais canais. Então, isso foi uma grande conquista. E eu acho que é o tempo. A Marta fala isso. Eu tenho seis bolas de ouro e ainda tenho que provar que eu sou capaz de ter essas bolas de ouro. Então, é muito... Acho que a gente tem uma estrada ainda pela frente. Mas eu acredito, Manu, que essas gerações... O Filipinho, o Luca, o Lourenço, chegam pra treinar. Tem times femininos treinando. Então, acho que eles já nasceram numa geração abençoada, em que vê o futebol feminino de uma outra forma, diferente da minha geração. As mulheres não tinham nem chuteira, não tinham nem uniforme, usavam o uniforme dos homens, não tinha incentivo. Hoje, eu acho, eu tenho fé que isso tá mudando e vai melhorar. Até se você for ver a história das mulheres que jogam na seleção feminina hoje em dia, são histórias bizarras, assim, que jogam com cabeça de boneca. São sobreviventes, sobreviventes. Realmente. Você não sabe como é que elas chegaram até ali. Se você é uma menina e você quer jogar futebol hoje em dia, é muito mais fácil do que há um tempo atrás. E há muito pouco tempo atrás até. Então, tá melhorando bastante. Vai melhorar. Enzo, adorei conversar com todos vocês. Faça suas considerações finais. E você está convidado para as próximas resenhas. Obrigada. Fico muito feliz, né? Estar participando aqui. Gostei demais. Olha, como... Agora, vamos lá. Como é que o Enzo chegou aqui? Mandou lá o direct. Né não, Enzo? Isso aí. É, que sim também. É, que se comunicou o Bernardo também, né? E é assim que tem que fazer. Tá bom? Obrigada. E boa sorte pro seu Palmeiras. Obrigada. E boa sorte ao Vasco também, que agora tá... Tá indo bem, né? Ah, mas tá indo melhorzinho esse ano. Tá indo melhorzinho. Se Deus quiser, tenho fé. Tamo aí. Muito obrigada, viu? Obrigada, parceiro. Vê, volte outras vezes. Manu, que você conquiste muitos títulos. Vem aqui mais vezes. Filipinho, toca aqui. Quanto tempo, parceiro? Fala pra tua mãe que eu nem te reconheci. Fala aqui, eu conheço esse garoto de algum lugar. Uhum. Três anos já sem te ver. É, três anos. Mas agora você tá jogando melhor do que você jogava antes? Melhor. Sempre foi crack, cara. Foi. Um match é essa. Agora você convida a galera ali. Vai lá, convida a galera. Vai. Convida a galera pra assistir você aí. Esse episódio ficou incrível. Vai, convida aí. Posso finalizar? Pode. Manda ver. Galera, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo do Resenha Loading. Iá, arrasou! Beijo, até a próxima! Tchau, tchau, tchau!